Eu estou lá no computador direito. Zé, tira bacon do mundo, é fritadeira. Fritadeira, Valor. Kevin Bacon? Que que é essa, Valor? Meu Deus, meu Deus. Tira lá do meu pau, meu Deus, meu Deus. Ô Zé, tira lá, vai bacon. Doce de lá, cara. Ele fez igual o cover agora, né, Valor? Kevin. Kevin. É, isso é, velho. É tipo, Charlie. Bacon. Kevin. 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 Bacon. Oh, que louco, Charlie. Que coisa que sai. Sabe tudo. Kevin Bacon. Que, aí, ó. Mais eu oft. Que. Men. Sob. Kevin Fund. Chao. Allo melhor do know. iros.